Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Poderes Ocultos, aqui você encontra as mais poderosas orações para te auxiliar em seu caso de amor. Se você está aqui pela primeira vez ou ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê o like no vídeo. Chame no WhatsApp que está aparecendo na tela e na descrição do vídeo e veja como podemos te ajudar a ter o seu amor com você. Vamos à oração! Minha amada Santa Catarina, ouça minha prece, imploro a tua ajuda, traga o meu amor fulano de volta por gentileza. Que ele volte a mim, humilde e arrependido, implorando para ficar comigo do meu lado protegido. Com tua força e poder para dominar e guiar os amores, faça com que ele perceba o quanto me ama de verdade. Que o orgulho se desfaça e ele venha me buscar, implorando uma nova chance com sinceridade. Ó Santa Catarina, ouça meu pedido, que o fulano volte arrependido com o coração partido, implorando para estar em meus braços novamente, reconhecendo o valor do amor verdadeiro eternamente. Com tuas correntes, amarre o coração dele, amarre o coração dele, para que ele não consiga resistir ao nosso amor. Que ele sinta minha falta e a solidão o atinja de maneira cruel e volte para mim sem hesitação com amor. Ó Santa Catarina, poderosa Santa, interceda por mim, faça com que ele perceba que sem mim não há felicidade. Que a falta que seja maior do que tudo que já viu, e que ele volte correndo com sinceridade e lealdade. Que ele me procure de todas as formas possíveis, implorando para que eu o aceite de volta. Que ele veja o erro que cometeu e se arrependa, e que nossos corações possam viver em paz, sem revolta. Minha Santa Catarina, tu que tens o poder de dominar os corações e trazer o amor de volta, imploro a tua ajuda para que eu possa viver ao lado do fulano com amor e alegria. Ajuda-me, Santa Catarina, amada Santa, a conquistar o coração daquele que tanto amo. Que ele volte para mim com amor e dedicação verdadeira, implorando para que eu o aceite sem medo ou engano. Que ele perceba o vazio que sinto sem a sua presença, e impulsione-o a retornar com urgência e paixão. Que a chama do nosso amor nunca deixe de arder com persistência, e que ele volte para mim com entrega e devoção. Santa Catarina, atende ao meu clamor, que ele volte para mim humilde e arrependido. Que suas palavras sejam sinceras, sem dor, e que juntos possamos ficar unidos e protegidos. Com teu poder e domínio, Santa Catarina, traga-o de volta, para que eu possa ser feliz. Imploro a tua ajuda, para que o amor nunca se aparta, e que possamos construir uma relação sólida, sem cicatriz. Santa Catarina, protetora dos amores, ouça o meu pedido. Faça com que ele reconheça o valor do nosso amor. Que ele volte para mim com o coração batendo aflito, implorando para ficar comigo sem temor. Que ele sinta a falta dos nossos momentos felizes, e compreenda que é ao meu lado que ele deve estar. Que ele volte para mim sem jogos ou artimanhas vis, implorando por nosso amor sem hesitar. Santa Catarina, eu te suplico, interceda por mim, para que ele volte arrependido, implorando para ficar comigo, verdadeiro e autêntico, para que eu possa ser feliz ao seu lado protegida. Que ele veja a luz do amor que brilha intensamente, e sinta saudades do que vivemos, e do que ainda pode ser. Que ele volte para mim, consciente e ciente, implorando para estar comigo, e juntos renascermos. Querida Santa Catarina, conceda-me essa graça, traga o fulano de volta, implorando pela minha presença. Que o tempo afaste as dores do passado, e faça com que ele volte para mim, com amor e bonança. Que ele perceba, a importância do nosso relacionamento, e que nada seja capaz de nos separar novamente. Que ele volte para mim, com sentimento, implorando para ficar ao meu lado, sinceramente. Te peço, misericordiosa Santa, que ouça minhas súplicas. Faça com que ele retorne, implorando pelo meu amor, que ele reconheça o que verdadeiramente significa, e que possamos ficar juntos, primeiro e último recurso. Com teu poder no amor, Santa Catarina querida, faça com que o fulano volte, rendido aos pés do meu afeto, implorando por nosso amor, implorando por nosso amor, com toda a sua vida, e que juntos possamos viver sem qualquer desafeto. Que ele sinta a falta do meu carinho, e de tudo que ofereci, que o arrependimento o tome por completo. Que ele volte aos meus braços, humilde e cativo, implorando para ficar ao meu lado de corpo inteiro. Santa Catarina, que és tão amada, eu te imploro, traga-o de volta, para que possamos ser felizes. Que ele reconheça o valor de tudo o que vivemos, agora e sempre, implorando para ficar comigo sem deslizes. Que ele sinta o vazio e o arrependimento em seu peito, e encontre em mim o verdadeiro amor e a felicidade. Que ele volte para mim, desejando nosso leito, implorando para ficar com sinceridade e cumplicidade. Atenda ao meu pedido, Santa Catarina, faça com que ele perceba o quanto me ama. Que ele volte para mim, arrependido, implorando para ficar ao meu lado, na cama e na vida. Que ele sinta saudades das nossas risadas e abraços, e perceba o quanto me faz falta de verdade. Que ele volte para mim, separado do cansaço, implorando para ficar, renovando nossa cumplicidade. Minha amada Santa Catarina, com teu poder imenso, traga-o de volta, para que eu não sofra mais. Imploro a tua ajuda, para que eu enfim vença, e que ele volte para mim com amor e paz. Que ele veja o quanto é importante para mim, e entenda que o seu lugar é ao meu lado. Que ele volte para mim, arrependido sim, implorando para ficar com amor renovado. Eu te suplico, Santa Catarina, interceda por mim, para que ele volte rendido, implorando para ficar comigo, de corpo e alma, para que eu possa viver ao seu lado. Que ele sinta falta da minha companhia constante, e reconsidere a decisão que tomou. Que ele volte para mim, verdadeiro e amante, implorando para estarmos juntos, renovados e gratos. Santa Catarina, eu lhe rogo, eu lhe suplico, faça com que ele retorne, humilde e arrependido, implorando para ficar com o fogo ardente da paixão, para que eu possa ser feliz com ele, com o amor renascido. Que ele perceba o quanto me ama, e se entregue, e que o seu amor por mim se fortaleça. Que ele volte para mim, compreensivo e atencioso, implorando para ficar com a alma em prece. Com tua força, Santa Catarina, traga-o de volta, para que eu não sofra em vão. Imploro a tua ajuda, para que eu siga sem remorso, e que ele volte para mim, rendido a paixão. Que ele sinta minha falta, que ele sinta minha falta, e o arrependimento por estar longe. Que a solidão o acompanhe, até me encontrar. Que ele volte para mim, com entendimento, implorando por nosso amor, sem hesitar. Santa Catarina, poderosa, eu te imploro, traga-o de volta, para que possamos ser felizes. Que ele volte, consciente do nosso tesouro, implorando para ficar junto a mim. Que ele veja, que ele veja o vazio que sua ausência causou, e compreenda, que é ao meu lado que deve estar. Que ele volte para mim, humilde e consciente, implorando por nosso amor, até recomeçar. Para fortalecer o poder dessa oração, e garantir a realização do seu desejo, faça parte do nosso altar de orações por 21 dias. Chame no WhatsApp, que está aparecendo na tela e na descrição do vídeo, e consulte nossos serviços. Nós fazemos questão de te ajudar a ser feliz no amor. Agora vão aparecer os nomes dos membros do canal. Fique com Deus! Fique com Deus!